Mas aí depois disso eu vim desenvolvendo e assisti, vendo muito em questão de sonhos. Mas os sonhos eles demoram mais ou menos dois, três dias. Por exemplo, eu sonho hoje, daqui a dois, três dias eu tenho o resultado daquilo que eu sonhei. Ah, antecipado no caso, né? Enquanto era só o sonho legal. Mas depois eu comecei a ouvir, depois eu comecei a perceber as coisas, a sentir. Isso que eu ia te perguntar, você descobriu aos 18 e a partir daí você foi estudando. Sempre foi. Só que eu sempre tive medo dessa questão, porque minha família sempre foi muito católica. Então a gente tinha a questão da crença. Entendi, te limitava no caso. Exatamente. Depois que você começa a se abrir, não tem mais essa questão das crenças limitantes. Quando você abre a sua mente, você está preparado para qualquer coisa. Sim, certo. Eu fico pensando assim, porque eu também venho de família de matriz cristã. E sempre foi um tabu lá em casa. Qualquer assunto mais esotérico, uma religião que vem de fora, geralmente assusta o pessoal. E eu sempre te vi isso dentro da minha casa. Tipo, minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico, minha avó é evangélica. Aí quando escuta de falar, tipo, ah, uma tiragem de cartas, assim, aí o povo já pensa em alguma coisa. É, do demônio. É, do demônio. Esse negócio. E o senso comum tem isso. O senso comum tem isso. A gente não pede para ter esse dom. O dom acontece. Pois é. É uma coisa mais, assim, energética, mais natureza. E nem pede para poder trabalhar, no caso, né? Exato, mas só quando você tem, você trabalha. Querendo ou não, você vai trabalhar de alguma forma. Porque é um chamado. É um chamado, exato. Então não tem como você... Seria o propósito ali. Exatamente, é bem isso. E essa questão do chamado é uma coisa que não tem como você remar contra, no caso, né? Não, porque a sua vida vai parando. Querendo ou não, ela vai parando de alguma forma. Você vai se sentindo insatisfeito até que você consegue chegar onde você precisa. E um conselho que você dá para isso? Se rende? Qual que é o meu conselho? Sentiu alguma situação? Procura buscar entender essa situação. Estudar. Exatamente. Você procura estudar. Procura se aperfeiçoar. Mas não dentro de doutrinas. Porque doutrinas são coisas que homens colocam. Sente a sua essência. Sente o seu coração. A sua intuição, ela fala. O seu coração, fala. Sim. Você já percebeu que quando, às vezes, você vai sair, você não sente vontade de sair na última hora? Sim. De mais, acontece muito comigo. E, de repente, você está em casa, você escuta, aquilo deu alguma coisa errada, não deu certo? Sim. Uns falam um sexto sentido. Não é um sexto sentido. Ali é um aviso. Não faça isso. Está te dando uma chance de evitar. É sua intuição te falando. Exatamente. É bem engraçado isso. Igual você comentou que tem... Todo mundo tem o seu anjinho da guarda ali, né? Sim. Mas eu acho que tem alguns que trabalham muito mais. Porque tem pessoas que estão ali procurando. Teimosos. Sim. E, assim, qual seria o final dessas pessoas? Meu anjo da guarda está fazendo horas a... E, assim, qual seria o final dessas pessoas?